Vou pegar um kitzinho aqui da No e vamos colar pra rua Dois desse azul aqui, dois desse aqui, dois amarelos E dois brancos também Sem muito segredo, sem muita conversinha Vou colocar aqui dentro da bag Kitzinho tá feito Aproveitar né Esses dias são sempre bons né Tipo um domingo de graça quando tem feriado Agora é só pegar uns kitzinho e bora Salve, agora do lado da BR Vou pegar essa paredinha aqui que tá toda desgastada E é isso Encostar aí tem uma visão boa A galera sempre passa no viaduto ali Então dá pra pegar um spot legal Bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Agora eu pego o outro preto E acabo ali a última Só botar um 24 aqui Aí eu vou deixar esse micassona do meio Pra ficar bem simétrico E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aí, ó, mais um fluxo do fluxo, bom porque aqui entra da BR e tem a Marginal, com essa ruazinha transversal também. Eu não vou poder fazer tudo porque tem um picho aqui, do mano de Itajaí, então eu vou daqui pra cá. Acho que vai caber umas três, tá ligado? De novo. Tchau, 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 tchau. E acho que talvez depois dá pra fazer aqui também, né? É, não, eu vou fazer aqui, né? Vamos ver como é que vai estar de tinta, focar aqui e pega melhor. Vou começar com esse azulzinho aqui que brilha mais. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E agora mais uma aqui com essa cor, só que aqui já não pega tão bem, né? Essa parte inferior aqui não pega bem, né? E aí Foi, deu pra preencher duas pequenininhas, agora mais uma pequenininha aqui nesse meio. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pintar isso aqui porque é uma sinalização de alguma parada. E vai chamar mais atenção, né? Se tiver um amarelo ali no meio. E aí E aí Começar contornando desse aqui E eu vou contornar de Lego. E aí 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 o s no lugar do e é bom que ainda tinha o 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 e pegar o preto já está começando a falhar muito, pra contorno é foda quando começa a falhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Talvez elas viram eu fazendo aquele outro lá também, falou que eu sou rápido. A CIDADE NO BRASIL Agora mais um 12h24 24h eu vou filmar com o celular Acho que eu vou fazer mais uma aqui, hein? A CIDADE NO BRASIL Sobrou daquele azul retrô lá ainda, ó. Vou fazer mais uma aqui. Esses são os famosos murinhos que ninguém dá nada, né? Mas aí tu pega a visão da BR, visão da marginal É ótimo Quero primeiro preencher meio fraquinho e agora eu vou melhorando. Aí, as partes que preciso. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse ficou um combo de 4 então E deu certinho, deu duas de cada cor Ainda vai ficar um combo Organizadinho Deixa eu melhorar aqui Aí Agora sim Salve Combinho Necessário Tô 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 4 Uma atrás da outra Ninguém entende nada Isso que é importante E é isso Calma e tranquilo Carnavalzinho Amassando Deu pra acabar acho que quase todas as latas Só sobrou branco Que eu nem usei E é isso rapaziada Carnavalzinho acho que vai ser isso Deu o que? 3 Mais 4 Essas 4 e pequenininha conta como duas grandes Então um combo de 3 Mais essa aqui dá 5 Throw up num dia Num amanhã em 2 horas Tá bom Tá bom É isso É isso Tchau 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 Tchau